Abertura Ai, provocações, de novo provocações. A gente tem que ter um gemido grego para começar esse programa. Um programa que está quase com 11 anos de idade, sempre idolatrando a dúvida. Um programa que sabe que a imaginação é muito mais poderosa que a razão. Um programa que sabe que sem a imaginação, a razão não muda nada. Provocações. Hoje nós temos aqui ao nosso lado um escritor. Falando assim, parece que é mais um escritor. Não, não é mais um escritor. Ele sabe que para ser escritor como ele é, precisa usar sempre dois verbos. Escrever e romper. 35 anos de carreira literária. Dizem que é o maior escritor brasileiro da atualidade. Circula pelos palcos dos principais prêmios literários do país e brilha nas festas literárias de nossos mais belos pontos turísticos. Escreveu muito. Mas não veio aqui só para discutir literatura, não. Ele veio sim para falar de sua matéria-prima, que não pode ser outra senão a vida, as pessoas, as coisas. Ele próprio, ele próprio, catarinense, morador do Paraná, com passagens pelo Rio de Janeiro, Coimbra, Alemanha, Acre. E quem é esse viajante? Ele é Cristóvão Teza. Cristóvão Teza, você se sente o maior escritor brasileiro da atualidade? Um grande escritor ou apenas um escritor? Não, apenas um escritor. Alguém que, no momento da vida, no começo da minha vida de formação, escolheu ser escritor e sem saber direito a encrenca em que ele estava se metendo. A minha vida tem sido isso, escrever. É verdade que você já foi reprovado uma vez na escola em língua portuguesa? É verdade. Eu, no meu tempo, quando acabei a escola primária, que se chamava, quarto ano primário, para entrar no ginásio, no então ginásio, você tinha que fazer um exame de admissão. Admissão, me lembro muito bem. Admissão, isso era do meu tempo, aquela coisa que era o primeiro grande divisor social do Brasil, porque a criança chegava ali, se não passava, parava de estudar para o resto da vida. E o primeiro exame que eu fiz, o Colégio Estadual do Paraná, era de redação, e eu fui reprovado, é eliminatório. Eu me lembro que eu passei o dia andando pela cidade com medo de chegar em casa e de vir fazer o quinto ano, que era uma espécie de refúgio dos... Um começo de juventude igual a quase todos os brasileiros. Eu vendo todas as coisas que você fez, onde você morou, onde você fez, e eu pergunto assim, isso o que é? Isso é um quixotismo ou é uma decadência? Olha, eu acho que eu sou um filho do meu tempo. Eu sou um filho do final dos anos 60 e começo dos anos 70. Algumas coisas da minha vida pessoal, que a morte do meu pai com 17 anos, a mudança para Curitiba, ali no começo dos anos 60, uma mudança muito súbita de vida, o Brasil passando uma transformação muito forte, quer dizer, estava se encaminhando para o golpe militar. Havia uma efervescência no mundo inteiro de transformação, uma guerra de costumes, mudança do padrão de família. Naquele tempo a gente queria sair de casa, né? Hoje ninguém me esquece de casa. Era uma época de virada, de ponta cabeça, tudo quanto é valor. E eu peguei, assim, digamos, o coração desse furacão. Em 61, 62, quer dizer, um adolescente. A década de 60 foi simplesmente genial para todos. Foi, eu acho que eu fui nesse embalo. Quer dizer, alguém que tinha projetos de cultura, projetos literários, comecei a trabalhar em teatro. Eu lembro que o primeiro trabalho artístico que eu fiz foi ser iluminador numa peça da Denise Stoklos, a primeira peça dela. Nada menos. Era uma história da minha geração. É a minha grande paixão. Trabalhei muito com ela e nos amamos muito. Sim, sim, a Denise Stoklos. Em 1968, 1968, eu tinha projetos para melhorar o mundo. Já estava preparado para o fracasso? Era um projeto para melhorar o mundo e melhorar a si mesmo. Era engraçado que era o projeto artístico daquele tempo, de ser escritor, não era simplesmente você ter, dominar um ofício. Era você se transformar radicalmente. Quer dizer, nós éramos a própria obra, né? Era uma espécie, assim, de uma coisa meio performática. E sim, a questão do fracasso ia bater na porta logo adiante. 1970, plena ditadura. O homem que queria mudar o mundo entrou para um curso de piloto da marinha. O que deu em você, Cristó? Não, mas veja bem, era a marinha mercante. Eu era um sonhador. Eu lia Júlio Verne, depois passei a ler mais sofisticado o Conrad. O meu projeto era entrar no navio, viajar pelo mundo e poder escrever. Era um projeto existencial. Claro que daí eu tive que aguentar o regime militar da escola, que apesar de marinha mercante ser civil, a escola era regida pela marinha de guerra. E o que você aprendeu lá? Olha, eu fiquei pouco, eu não aguentei o regime. Eu estava lendo 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marca enquanto eu dava serviço naquelas horas que você tinha que ficar. Eu fiquei seis, sete meses e saí. E do que você foi viver depois disso? Aí eu participei de uma, entrei e integrei uma comunidade de teatro do Wilson Riwapa, que é uma cidadezinha, Antonina, no litoral do Paraná, depois do fracasso do projeto de ser piloto, e comecei a trabalhar em teatro e escrever. Que tipo de influência você tem para escrever teatro? Olha, o teatro tinha duas coisas muito contraditórias. Da comunidade, era um teatro visceral. O Wilson Riwapa, ele preconizava um teatro de rua, como a Denise Stoklos, teatro essencial, com quem eu convivia. Então, eu cheguei a fazer, por exemplo, participar de peças de teatro sem texto, Grotovski, tinha essa linha, assim, da coisa do performance, ir para a rua, romper o limite do palco italiano, aquelas coisas. Mas, por outro lado, como escritor, eu estava lendo teatro americano, eu estava lendo Terenci Willis. Eu gosto, o realismo americano, essa tradição me marcou muito pela escrita, pelo texto. Então, eu vivia um conflito entre duas influências muito fortes e, de certa forma, contraditórias. Quer dizer, entre uma visão de... E você não pegou nunca esses escritores que, simplesmente, até hoje, começaram a influenciar toda a minha geração de teatro, que foram os russos, Tostoiévski, Tchekov, Gorg, os russos... Você nunca pegou essa gente? Claro que peguei. Isso aí, dentro da formação literária, que é dos Tostoiévski, quando eu li a primeira vez, é um acontecimento, o Tchekov, o tanto teatro... Você lia muito? Lia muito. Literatura, não. Literatura, ainda não. Não peguei para ler ainda. Olha, eu leio muito notícias de esporte. Ah, agora sempre pegou. São poucos livros que eu leio. Eu leio a vista, não aguento. Começo a ler e dá sono. Trabalho demais. Todo mundo que vai para Curitiba sente que é uma cidade diferente. A ida à Europa foi para fugir da ditadura? De certa forma, não. Foi um projeto de... Eu era... Não, não, não. Nunca fui um ativista político, embora estivesse rodeado de ativistas políticos, gente que foi presa, inclusive a minha família. Então, claro, eu era adolescente há 15, 16, 17 anos, eu estava acompanhando aquilo lá. Mas eram duas coisas. Uma de ver o Brasil de longe. Eu queria sair, eu queria ter uma experiência de sair do país. E como faxineiro na Alemanha, dava dinheiro? Dava muito dinheiro, porque era um trabalhador ilegal. Eu trabalhava praticamente, trabalho quase escravo, era 12, 13 horas, mas assim, voluntário, né? Servidão voluntária. Você pegava emprego de manhã de faxina, de tarde para lavanderia, de noite em restaurante para lavar louça. Quer dizer, você... De madrugada não precisa falar o que você fazia. Me diga uma coisa, de volta ao Brasil, você descobriu o que pouca gente tenta descobrir e não consegue. O que é que você foi fazer no Acre? Olha, ali foi um choque de realidade. Para mim, porque eu casei, eu me apaixonei pela minha mulher, com quem eu vivo até hoje, a Bete. E eu estava com aquela relujaria falida em Antonina. Só tinha o segundo grau, eu tinha que fazer alguma coisa na vida. E eu pedi socorro para o irmão meu, que morava no Acre, mora até hoje. E fui trabalhar com ele. E lá, por um absoluto acaso, tinha uma matrícula lá do vestibular. Eu entrei no curso de letras em Rio Branco, no Acre, na época era uma fundação. E é uma cidade ótima para viver, né? O Acre era... Bom, ele mudou muito, né? Tinha os dois momentos assim. Foi uma experiência fantástica nos anos... Agora, Curitiba. Curitiba. A cidade em que a literatura, além de você, tem Dalton Trevisan. Vocês já se conheciam? Olha, o Dalton eu conheci... Eu me lembro que eu frequentei muito o local do Curitiba, o centro que se chama, curiosamente, Boca Maldita, que é famoso, é o ponto pointe. O que dá, num certo sentido, uma ideia do sentido crítico curitibano, né? O lugar mais tradicional da cidade chama-se Boca Maldita. A gente gosta de falar mal dos outros. E lá frequentava o Dalton Trevisan, o Fábio Campano, o Jamis Nege, o Maza, eram os Vinholes, o Valmão Barcelino, que eram os intelectuais da época. E eu, ali, guri, 14, 15 anos, ficava ouvindo conversa dos adultos, tomando cafezinho, e já pensei... Você está de acordo que essa revista literária, esse jornal literário chamado Rascunho, que todo mundo está lendo agora, ou pouca gente fora de Curitiba, é uma das coisas mais importantes da literatura brasileira? Olha, o Rascunho é um assombro, porque é um tipo de jornal, praticamente sem uma linha, quer dizer, ele é uma explosão de textos de uma nova geração da literatura brasileira, que tem de tudo, você tem de tudo ali, e que teve impacto, quer dizer, foi sobrevivendo contra todas as expectativas, que a ideia sempre que dure, pouquinho, né? E é uma... Está sobrevivendo, mas às vezes, assim, brinca com o Piauí, brinca com as coisas que quase ninguém quer brincar. Eu gosto muito do Rascunho. O que Curitiba tem, ou não tem, para ser tão presente nos seus romances e nos contos do Dalton Trevisão? Olha, no caso do Dalton, Curitiba é uma Curitiba mítica, assim, uma Curitiba antiga, né? Ele tem uma... ele pegou ali uma espécie de um arquétipo de cidade, de uma cultura própria ali, que fez uma linguagem em cima disso. No meu caso, Curitiba, já de outra geração, outra... é uma Curitiba urbana, uma Curitiba de um... como é que eu posso dizer, assim? A atmosfera da cidade é muito forte, ela marcou muito toda a minha produção literária. Eu descobri, talvez, a minha verdadeira literatura, quando eu descobri a cidade como espaço, é uma cidade que, curiosamente, não tem carnaval, né? É muito diferente. Todo mundo que vai para Curitiba sente que é uma cidade diferente. O livro do Wilson Martins sobre a cultura do Paraná, ele chama-se O Brasil Diferente. Tem alguns traços muito específicos ali, que eu acho uma cidade literária. A literatura não pode competir com as artes visuais, pois vai perder sempre. Isso não faz você, escritor, se sentir maringar jogando contra o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense... Olha, a questão das artes... Aliás, a expressão é arte visuais, eu não me lembro, eu lembro que eu falei isso aí, essa relação. Eu acho que o grande nicho da literatura, a literatura para sobreviver como tal, ela, a grande matéria-prima dela é a linguagem abstrata. Eu gosto de uma literatura de olhos fechados, que seja a pura linguagem, quer dizer, a utopia da pura linguagem, linguagem verbal, né? O grande universo dela é a linguagem verbal. Eu acho que todo o movimento formalista, desde os anos 20, que puxou para o aspecto gráfico, visual, do aspecto literário, claro que é relevante, tem uma importância histórica extraordinária, para explodir certas referências, mas eu acho que ela vai perder, se ela entrar na vida pós-internet, na vida do mundo da imagem de hoje, a literatura tem que se reservar justamente para ser o contrário nisso. Ela tem que ser... Pura linguagem verbal. Você, ex-professor da Universidade de Curitiba, como hoje os teus ex-alunos te viam? Estrela ou chato? Olha, eu acho que... Não, estrela certamente nunca fui. E eu acho que chato também não, eu acho que eu fui um bom professor. Eu fico olhando assim para aqueles 20 e tantos, 24 anos de sala de aula, eu acho que eu fui um bom professor, assim, mas... Ser professor não é nada, sabe? Tem que ser escritor, tem que ser filhador, tem que ser artista. Eu nunca misturei muitas coisas. Eu fui um professor, assim, talvez quadrado demais, muito técnico, muito atento, muito pouco performático no sentido de... Até o meu medo de lidar com literatura em sala de aula. Eu só dei aula de língua portuguesa, porque a literatura, ela mexe com coisas muito fortes comigo, e eu não conseguia me defender. Hoje, o grande escritor brasileiro, você tem o Sebastião Tessa, se não me engano, você tem o Cristóvão Tessa, você tem o Bernardo Carvalho. Ah, eu leio o Machado de Assis, que é um que leio agora, que eu acabei de ler um agora lá. Ah, agora deu um branco, moço. Mas eu leio, eu tenho o hábito de ler. Eu não gosto muito de romance, não. Eu gosto mais de livros que ensinem alguma coisa, que me façam crescer em alguma coisa, sabe? Não sei, eu não... Eu nunca pensei nisso. Isso faz umas perguntas muito difíceis. Você disse, poetas mantêm uma relação verdadeira com a palavra. São autênticos revolucionários. Como você não é poeta, não é autêntico ou não é revolucionário? Não, eu não me preocupei... Essa coisa de se preocupar com autêntico, ou você é ou não é. Não há o que fazer com relação a isso. A questão do revolucionário, às vezes, é uma coisa que foge da pessoa. Quando eu dizia essa relação da palavra do poeta, é que o poeta assina embaixo de cada palavra dele. A palavra da poesia é a palavra do poeta, mas a palavra do prosador é a do personagem, ou do narrador. Tem um outro ali que se mete na história, e o narrador, o escritor, o prosador, ele covardemente se esconde atrás da fala dos outros, enquanto que o poeta assume a sua própria fala. Tolstói disse, eu escrevo livros, eu sei do mal que eles podem fazer. Os teus livros fazem algum mal? Não sei. É uma coisa que eu também não penso. Eventualmente, deve dar uma chacoalhada nas pessoas. A literatura desestabiliza um pouco alguns eixos de referência. Eu espero que, se eu fiz o mal, que seja um bom mal. Três grandes fracassos é um sucesso. Me diga uma coisa. Uma pergunta ao autor de O Filho Eterno. O pai pode ser descartável? Não. Ele não consegue fazer isso. O pai não pode se autodescartar. Tem um imperativo ético na questão da paternidade e na maternidade, que é uma barra com que a gente tem que lidar. O que é que você está lendo atualmente? Olha, eu estou lendo agora, eu peguei uma série histórica, eu estou lendo, eu li uma trilogia da Batander sobre as paixões intelectuais, a história dos intelectuais da Revolução Francesa, três volumes, e estou lendo agora a era do capital do Obisbalm. Quer dizer, umas leituras que são assim, coisas que eu quis fazer já há anos. Queria ler o século XVII, 18, 19, me interessa muito. E eu queria dar assim, botar alguns eixos, porque eu estou querendo escrever um ensaio sobre a prosa. Diga uma coisa. Qual foi o grande autor que você descobriu e qual foi o grande autor que você ainda não descobriu? Olha, a descoberta de autores, em diferentes momentos da vida você tem impactos. Eu lembro que, por exemplo, a descoberta do primeiro grande autor para mim foi o Monteiro Lobato, que foi um impacto, assim, na minha vida de adolescente. No outro momento, Conrad, a ponto de eu querer ser marinheiro, o Lord Gin, o... Esse Joseph Conrad é tão pouco lido nesse país. E ele é extraordinário. Ele é um antecipador. E as idas dele, as caminhadas dele, aquelas entradas pelas ruas que ele não queria, saber o que ia acontecer. E aí, ultimamente, depois, já depois de velho, eu lembro, por exemplo, que eu leio o primeiro livro que eu li do Ketze, esse sul-africano, J.M. Ketze, Infância, A Vida de Michael K. São livros, assim, que foram impactantes para mim. E qual foi o grande autor que você ainda não descobriu? Olha, eu estou atrás dele. A gente sempre fica querendo uma coisa que a essa altura da vida surpreenda, né? Que vai ficando cada vez mais difícil. Você vai ficando assim, já... Então, é Thomas Bernard. Ah, Thomas Bernard, sim. Esse foi um momento. Eu conheço Thomas Bernard. Olha, qual é o grande equívoco que as pessoas comentem ao falar de você? Não sei. Eu nunca pensei nisso. Isso faz umas perguntas muito difíceis. O grande equívoco... Ah, é quando dizem que eu saí da universidade para me dedicar exclusivamente à literatura. Mas isso eu acho que eu mesmo criei um pouco essa mentira. Era só para ser um pouco mais feliz, né? A literatura vem só junto do pacote. Você não acha a felicidade uma ideia velha? É, é uma ideia velha, mas ela é muito atraente. É aquela ideia de pequenas felicidades. Como é que você gostaria de morrer? Dormindo. Engraçadinho. Você já sabe como vai ser. Aquele negócio do hospital... Agora, o que você espera encontrar ao morrer? Além de um imenso e silencioso nada. Olha, eu sou muito cético. Eu nunca penso muito sobre isso, mas eu sou... Intelectualmente, eu sou materialista. Eu não acredito em nada. Agora, eu acho a ideia de... A construção de Deus uma coisa absolutamente fantástica. Quer dizer, o que ela move o mundo, o que ela move as pessoas, o que essa ideia é produtiva. É o interlocutor que nós precisamos, né? Tem que ter alguém para falar. Quem você acha que fez as piores maldades para o mundo? A religião, os bancos... Olha, a religião tem um débito com a humanidade, continua tendo nela. Quando ela se torna poder político... Não é religião. O grande problema é político. Não é religioso. As religiões são todas muito parecidas. O grande problema é quando a religião se confunde com o poder político. Aí nós temos a tragédia. Em todos os momentos que isso aconteceu... Por isso que eu sou assim... Eu sou iluminista nesse aspecto, assim, radical. Iluminista, iluminista. É religião de um lado, Estado de outro. Nunca misture essas coisas. Eu falo iluminista e eu já fico... Tenho tanta coisa para falar sobre iluminismo, mas não vou falar nada. Qual é a pergunta que você gostaria que eu fizesse e eu não fiz? Olha, eu não sei. Não, eu acho que você me cutucou umas coisas aí muito legais, assim, que eu não... Eu estava sem expectativa um pouco com essa entrevista, sabia. Mas não me ocorre nenhuma... Tá bom. E a pergunta simples final, que todo mundo já fala em casa quando eu falo. Uma pergunta muito simples. O que é a vida? Olha, é uma história tola, cheia de som e fúria contada por um idiota, significando nada. Eu acho que já disseram isso antes. Isso está bom. Digamos que você teve vontade de falar algumas coisas na vida e não deixaram você falar ou você não pôde falar. Aconteceu alguma coisa que você não podia falar. Esta televisão, este programa, é o programa de maior liberdade que tem a televisão brasileira. Parece que eu poderia ter liberdade em todas as televisões públicas ou todas as televisões. A liberdade fica uma coisa indispensável. E aqui nós podemos falar o que quisermos. Então, se você teve uma necessidade um dia de falar alguma coisa e não conseguiu, olhe para aquela câmera e termine a entrevista falando tudo o que você quiser. Eu sou um homem da escrita. E na fala eu sou, a minha forma é essa, mais solta de falar. Eu não penso, eu só consigo mesmo me concentrar com a palavra escrita. Eu tenho um... Tá bom, então dá-lhe um abraço que a única coisa falsa deste programa é um abraço. Prazer em ver o... Agora, se você não morrer, não sai. Sorria, finge que está feliz. Como eu posso saber se o que vejo desta janela é de fato a paisagem que vejo? Há muito eu finjo acreditar em coisas que o homem temem trocar pela fragilidade do vidro. Deus existe. Deus não existe. Ambas as coisas são verdade ao mesmo tempo. Eu pergunto-me e pergunto-lhe se a verdade existe mais que um milésimo de segundo. Nada é eterno. A eternidade passa depressa como a ciência. É só que eu sou central. Ou você não tem um prazer ir até sau que miro foi provada også ou eu sei você não tem limite dentro do exemplo onde o outro que eu sou é Tchau, tchau.